Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem, vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1654 de hoje. Sexta-feira, 15 de julho de 2011, vamos ao chefe. 1664, quer dizer, não? Vara Lunes na fiscalização do trânsito. Aposentado. Veredatas para receber os atrasados. Dentro do Jornal Dia, tem agenda com os brasileiros e a CES. O alemão, como o Elimar nunca viu, você vai saber a respeito de Elimar Sanz, que andou no teleférico. Políticos na Berlinda, domínio de brasão, caçado e aparecendo para o INSEE, denunciada. Três deputados e três prefeitos na mira da justiça. Testemunha sobre proteção, é vítima de atentado. Show e lazer, no guia show e lazer, aliás, fãs analisam o último filme do buchinho. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxi. Hoje tem seu número três, do volume um da coleção Ciclopédia Disney de Udia. E mais, hoje tem seu dois. Ou melhor, hoje tem volume dois, quer dizer, do seu Coringa da coleção Ciclopédia Disney de Udia. E o Jornal André Mourinho começa agora. O Jornal André Mourinho já está lá, pra você. Pinhadinha Conhece Moto Kawasaki? Um americano com sua fé e possante estão a se mostrar pelas ruas de Nova York. Sem mais nem menos, passam o japonês do seu lado a um dos eustrônicos por hora. Olham profundamente e gritam. Conhece Moto Kawasaki? E ultrapassa. Fui uso, o americano não se conforma. O que esse japonês pensa que é? Ele vai ver só. Rapidamente acelera ao máximo, mas não consegue alcançar o tempo. Volta e pega o seu poste. Agora ele vai ver. Não se brinque assim comigo. Logo localizou o japonês pelo retrovisor. Mas que rápido acelera pra alcançar sua velocidade. Mas o japonês ultrapassa com firmeza e grita. Conhece Moto Kawasaki? E com o formato, olha o japa que soma infinito. Volta para casa e pega o seu Mitsubishi. Agora nunca. Ninguém poderá ultrapassá-lo. Pelo menos é o que pensa, né? Mas que depressa, volta pela sua rota. Procura mais nada de encontrar aquele japa atrevido. Até que ele vê muito mais relógio que antes. Confiante, ele afunda o pé no acelerador. Chega perto do japonês. Calvê-lo começa a acenar. O americano olha e consegue alcançar. Então o japa olha o americano e grita. Conhece Moto Kawasaki? E ultrapassa novamente. O americano já destaca o cheiro. Não acredita que o Motiko consiga deixar o Mitsubishi para trás e insiste. Acelera e vê o japonês fazendo a curva. Mas some e insiste. Pisa o fundo e chega na curva. Quando a completa, vê que o japonês está na pista estirado. Todo arrebentado e a moto irreconhecível. Não acreditando, para o carro. Dá ré para ver o que aconteceu. Chega no japa. O japa estiradão no aconselhamento, todo esfolado. Para, desce do carro e desespera com a situação. Vai logo perguntando o que aconteceu. O japonês quase imóvel faz uma força tremenda, mas responde. Conhece Moto Kawasaki? E o americano responde. Sim, e daí? E o japa? Então me diz onde fica o freio. Ah é para isso. As notícias, por favor. Tem. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentado, veja datas para receber atrasados. Calendário de pagamentos do INSS vai até 2013. Primeiro grupo de segurados recebe em outubro deste ano. Saiba quem tem direito aos retorativos e aqueles que ainda devem recolher à justiça. A agenda com os prazos... E dentro do jornal tem a agenda com os prazos do INSS. Detalhes nas páginas 26 e 27 do dia. Na página 34, na sessão ataque, pai de Neymar revela que craqueou muito antes da vitória do Brasil. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, vagalumes na fiscalização do trânsito. Operadores da Sete Rio usam luvas que se acendem para chamar a atenção de motoristas. Testemunha sobre proteção é vítima de atentado. Casal que teve uma família morta e denunciou milicianos no Rio é atacado em Minas. Na capa do Guia Show e Lazer, fãs analisam o último filme do bruxinho. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Que é o filme, né? É o melhor. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Fim da saga chega hoje aos cinemas. Políticos na Berlinda. Domingos Brasão, caçado. Aparecida Panissé, denunciada. Domingos Brasão perdeu o mandato de deputado estadual. Prefeitos de São Gonçalo, Iaí e Rio das Ostras foram denunciados. Detalhes nas páginas 24 e 25 do dia. O alemão como Elimar nunca viu. Nascido em Ramos, o cantor Elimar Sanz ficou encantado com o que viu durante o passeio no teleférico do alemão. Em o dia online, conheça a gira foto com visão panorâmica do complexo de favelas. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. E agora, as notícias do site Ofuxico. A revista afirma que Shakira está se excedendo com o novo namorado. A cantora está completamente apaixonada por Herá Piquet. Segundo o tablo de fama do México, Shakira anda cometendo os mesmos erros com o seu atual namorado, Herá Piquet. A publicação conta que a cantora colombiana fez seu ex, o advogado argentino António Leandro, um homem milionário graças ao fato de ele continuar sendo seu braço direito e sócio nos negócios, apesar da separação. E uma fonte comentou que ela estava fazendo a mesma coisa com o jogador do Barcelona. Ela já deu caríssimos presentes a Piquet por fazê-la tão feliz, disse o informante, agregando que Shakira despediu alguns colaboradores que ousaram dizer que ela estava sendo precipitada e estava se excedendo com o espanhol. Assim como fez com o De La Rua, a intérprete está e a plana de não fazer algum negócio em sociedade com o atual namorado. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Balão Mágico. Jair Oliveira e Simoni se reencontram. Cantores ficavam amigos na época do Balão Mágico. Jair Oliveira se encontrou com uma grande amiga na tarde de ontem, quinta-feira dia 14. A cantora Simoni, com quem tem o grupo Balão Mágico na década de 80. O cantor fez questão de chamar uma foto e publicar no Twitter. Minha querida, parceira de tempos infantis, um ensaio para o show DVD de meus 30 anos de carreira dia 23 de julho, escreveu. O encontro aconteceu durante os ensaios. O show de gravação DVD em comemoração aos 30 anos de carreira de Jair. Além de Simoni, outros artistas como Elson Simoninha, Luciana Mello e Jair Rodrigues, confirmaram já presença no evento. O show será realizado em 3 de julho, no Autódromo do Ibirapué, ou melhor, no Auditório do Ibirapué de São Paulo. O Balão Mágico foi um grupo musical infantil criado em 1983, na verdade em 82, né? Formado por Simoni, Jair Oliveira, Fofão, personagem de Oital Percini. Ah, o programa, o programa Balão Mágico foi um grupo. Programa, na verdade, né? O programa Balão Mágico de 83 foi formado por Simoni, Jair Oliveira, Fofão, Gastrinho, Vimerson Caravillas, Michael Biggs, Luciana, Marcelo Rocha e Cardinho. A atração foi exibida, mergulando até 1986, mas o grupo foi formado em 82. Bom, muito obrigado pela companhia e pela audiência, Jornal André Mourinho, edição 1664, e não 64, 1664, de hoje. Sexta-feira, 15 de julho de 2011, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui. Fui. Fui.